Olá, graça e paz! Estamos de volta com mais um Momento com Deus. E nesse momento eu gostaria de estar dividindo com você um trecho da Palavra do Senhor que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 22, versículo de número 29. Está escrito assim, Ó terra, 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 ouça a Palavra do Senhor. A Palavra do Senhor nos fala a respeito do tempo do profeta Jeremias, um tempo difícil de se ministrar a Palavra, um tempo difícil de se dar crédito à Palavra do Senhor, onde as pessoas estavam procurando viver de ilusões, viver simplesmente daquilo que eles sabiam que não era verdade, porém, é aquilo que alegrava o coração deles. E muitos até mesmo diziam, profetiza-nos ilusões, não nos profetiza, não nos fale a respeito da Palavra do Senhor. E Jeremias, ali, falando a respeito da Palavra do Senhor, que é a única coisa que poderia realmente fazer com que eles chegassem a um lugar bom. Jeremias falando a respeito da Palavra do Senhor, uma única maneira com que eles pudessem ser abençoados, ser alcançados por Deus, e um dia serem resgatados, e livres até mesmo das mãos dos próprios inimigos. Mas o povo estava vivendo no seu próprio prazer, o povo estava vivendo ali conforme aos seus próprios desejos, ali conforme às suas próprias vontades, cada um pelo seu caminho, porém, errante, como diz a Palavra do Senhor. Mas Deus está dizendo, ó terra, 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 ouça a Palavra do Senhor, porque a Palavra do Senhor iria dar uma direção, a Palavra do Senhor iria mostrar maneiras abençoadas que eles pudessem estar vivendo suas próprias vidas dentro dos seus lares, a Palavra do Senhor iria estar mostrando maneiras de seus filhos não se perderem, mas sim, seguindo os conselhos do Senhor. Sabe, querido? E nos dias de hoje, o Senhor também nos diz, ó terra, 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 ouça a Palavra do Senhor, porque Deus quer nos ver bem, Deus quer ver a nossa casa bem, nossa vida próspera, o Senhor nos quer ver ali alinhados, diante das pessoas, mas também diante do seu próprio Deus. A Palavra do Senhor quer nos ver prosperar, frutificar, multiplicar, crescer em abundância, boa medida, recalcada, sacudida e abundante aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Onde a própria Palavra do Senhor diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões silenciais, porém essas bênçãos não chegam até determinadas pessoas, justamente por isso, porque há um desalinhamento, há um desencontro ali com a Palavra do Senhor, e justamente por isso que Ele nos chama para a presença dEle, para que nós possamos ser participantes daquilo que Ele tem liberado sobre as nossas vidas. É algo como se estivesse liberado, porém nós ainda não tivéssemos direito, porque estávamos fora ali do seu padrão, daquilo que Ele tem determinado para que nós pudéssemos ser participantes. E hoje também, querido, o Senhor nos chama terra, terra, terra. Ouça a Palavra do Senhor, que a Palavra do Senhor possa entrar na tua casa, que a Palavra do Senhor possa entrar, querido, no teu lar, na tua vida, no teu trabalho, no meio das tuas amizades, enfim, que a Palavra do Senhor realmente possa entrar no teu coração e fazer transbordar sobre você, querido. Que você possa ser repleto de Deus. Que a tua alegria possa ser o Senhor. Que o teu prazer possa ser o Senhor. Que a tua busca possa ser o Senhor. Antes de qualquer coisa, querido, o Senhor possa fazer parte da tua vida, do teu afazer, do teu entrar, do teu sair, querido. Possa ser o Senhor Jesus dentro de você. Amém, querido? Eu deixo essa Palavra contigo nesse momento e oro a Deus para que o Senhor realmente possa não simplesmente visitar, mas o Senhor ser participante do teu dia a dia, da tua vida, em nome de Jesus. Ser ele o teu resgatador, aquele que te sara, aquele que te cura, aquele que te aconselha, e aquele que, com certeza, querido, tenha a mão poderosa sobre a tua vida, livrando e guardando você, tua casa, teu lar de todo o mal, no nome de Jesus Cristo. Jesus seja contigo, querido, hoje e sempre. E amém. Eu sou o pastor Paulo Farias, pastor da igreja Batista Xalão, querido, estou aqui nessa hora, nesse momento, trazendo essa Palavra da parte de Deus para você. E minha oração é que o Senhor continue sendo com você e você passe ou você continue sendo com Deus. Amém, amado? Eu fico por aqui. Graça e paz seja contigo. Deus abençoe grandemente sua vida, em nome de Jesus. E até o nosso próximo momento com Deus. Deus abençoe. E aí, pessoal do YouTube e do Facebook, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Vitor, estou aqui pedindo que você se inscreva neste canal aqui, que isso é importante, nos ajuda muito, mostra que você gosta deste conteúdo e muito mais. E também, né, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve e tudo mais, compartilha com o tio, com a tia, com a família inteira, para que também mais pessoas possam estar vendo este conteúdo e, né, posso estar encontrando mais gente aqui. E é isso. Valeu, falou, Jesus te ama, é nóis! que você pode estar assistindo a todos. E as suasadoras, e as suasadoras não af criterias? E assim ficou a kader, aqui que você não se abraza, E ali bijás. vamos lá, e aí. Vamos lá depois, vamos lá, vamos lá. vamos lá. vamos lá. vamos lá, Obrigado.